Fala moçada e rapaziada aqui do nosso canal, esse é o nosso canal novidades e apresentações e como eu venho sempre falando de carabinas de pressão, então não é diferente o que a gente vai falar hoje de novo, beleza pessoal? Então eu quero mostrar para vocês mais uma novidade que acabou de chegar aqui no nosso canal e é o que eu sempre vinha falando que eu ia apresentar mais uma carabina nova que ia chegar para mim e chegou galera, então chegou o grande dia, é a primeira PCP que vai ser apresentada aqui no nosso canal novidades e apresentações e se você gostar do nosso vídeo já vai deixando aquele like maroto aí para dar aquela força bem bacana para nós se você também não for inscrito se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui embaixo aqui no nome inscrever-se, escreve ative também o sininho para você não perder as notificações que todo vídeo que eu for postando você vai sendo notificado aí pelo YouTube e você já vai acompanhar a gente em tempo real, beleza? Então galera, eu estou aqui, arrumei um cinegrafista hoje meu grande irmão Dinei Alves, está fazendo aqui a filmagem aqui para nós hoje, aqui no meu canal aqui, tá certo pessoal? E então ele está gravando aqui para mim, para me mostrar para vocês mais fácil aqui a nossa encomenda que está aqui galera bem bacana, então vem para cá para o nosso vídeo então, bora tirar o trem do pacote para a gente ver chega com nós então aqui aqui, pronto focou no trem é isso aí galera, acompanha com nós então aí aqui a chegada da nossa primeira PCP do nosso canal, beleza galera? E olha, eu quero dizer para vocês galera que vai ter bastante vídeo que eu vou fazer para a gente aqui, olha, é uma sacolinha dentro de uma sacolona enquanto isso galera, vai deixando o laicão aí hein deixando o laicão maroto aquele laicão bem grandão para para fortalecer né senão não tem mais vídeo hein galera, olha a capona da bichinha galera está aqui bem grossa, bem acolchoada aqui para a gente carregar ela dentro aí no maior conforto do mundo hein era eu que queria andar dentro dessa capa beleza então galera, aqui está a nossa capa da nossa PCP galera, agora vamos partir para nós ver qual carabina que é essa hein galera jogar para ali né agora já tem até uns rasgãozinhos aqui galera vamos vamos terminando de rasgar o trem já com medo que essa faquinha aqui é meia meia bruta eita, negócio bom demais hein rasgar o trem da caixa assim na hora dessa hein já deu até para ver aqui a cara da carabina galera rasgando aqui daqui a pouco tem uma nota fiscal dela por aqui em algum lugar eu já meto a faca aí fica bonito andar com a carabina sem nota fiscal olha ela aqui ó vou até cortar aqui ao redor depois eu tiro ela aí ó galera a nota fiscal aqui quase que eu passei a faca nela já ia passando a faca para poder deixar minha carabina olha a cara da carabina aqui já eita trem que ansiedade hein galera já deu até para ver né galera a imagem de qual carabina que é né é a verdade rasgando aqui que o trem está grudado mesmo agora aqui está a nossa bombinha para nós fazer uma ginástica né depois estou querendo crescer uns músculos aí e essa bomba é pesada só achei que o peso era da carabina eu acho que o peso é só dela galera já vou logo abrir essa bomba aqui galera para nós ver a cara dela galera aí ó tá aí alguns anéis aqui o rings para encher a carabina galera os pezinhos aqui da bomba aquele negócio de pegar em cima vou encher o pneu da minha bicicleta com ela daqui a pouco e largar mão de ser besta bomba pesada da danada hein tá certo aí galera aí está a nossa bombinha vamos passar ela para cá aí pessoal mostrar para vocês aí aqui está a bomba da a marota aí beleza galera bombinha da nossa PCP não sei nem montar isso galera como vocês estão vendo aqui está a nossa carabina galera vou terminar de tirar aqui meu cinegrafista está acompanhando a gente aí tudo de perto e a carabina está aí galera ó a marota aí Bima 1336 essa é a nova integrante aqui do nosso canal para a gente fazer aí mais vídeo galera para vocês a bichinha está aqui brutinha e eu já louco para poder ver a cara logo dela aí dentro e vamos embora abrir aqui para nós ver né é eu estou querendo ver ela vocês também estão querendo ver então acompanha com nós aí cortar por aqui né pronto eita galera a carabina está mais embalada do que tudo o trem está é difícil eita a Biu foi do lado errado era lá vamos virar o trem vamos virar aqui porque a carabina já vai cair do chão eita galera olha ela aí o bichinho está aí na verdade aqui dentro tem vamos ver o que é isso aqui isso aqui que é nota fiscal e é galera isso aqui é a nota fiscal da carabina que está aqui dentro lá fora tem uma cópia né que fica para fora para só ver aqui tem alguns papelzinhos aqui eu lá fico feliz que a sua mercadoria chegou agradecendo pela confiança galera essa loja aqui é a Tubarão Center galera loja lá de Tubarão Center loja lá de São José do Rio Preto em São Paulo beleza galera aqui vem um papelzinho que eu sempre falo no meu canal aí ó para ter a maior vida útil da sua carabina de prensão evitar danos e perda de prensão não dispare sem munição pois isso pode danificar peças internas da sua carabina não amplifique pistão ou retentor pistão pois pode causar também danos e peças internas da sua carabina de prensão galera eu sempre mostro isso aí galera que eu faço vídeo sempre com carabina de gas ram só que está vendo até as carabinas de PCP vem marcando a mesma coisa galera então isso aqui já vale que eu vejo as pessoas mostrando essas carabinas aí nos canais aí nos canais do YouTube e eles acabam efetuando disparo sem chumbinho e isso pode realmente danificar então não faça isso beleza galera então vamos continuar aqui galera vamos ver o que tem mais aqui dentro isso aqui é o esperado que todas as carabinas vem galera que é o óculos de proteção que eu vou abrir ele aqui logo para a gente ver a cara dele aqui galera sempre eu recomendo também as pessoas que tem carabina sempre o uso disso aqui é indispensável que é proteção para os seus olhos deixei ele para ali aqui atrás galera tem mais uma caixa de chumbinho galera chumbinho snipe diabolo que está aqui para fazer os disparos lembrando que eu já tenho chumba de todo jeito aí galera e aqui tem mais a luneta também que eu tinha esquecido galera eu já estava até pensando que não tinha vindo mas está aqui mais uma luneta também para a gente fazer montar ela e efetuar os disparos está aqui galera uma luneta bem simplesinha mas é Ross Sport uma luneta bem simplesinha uma lunetinha bem bacana espero que seja uma luneta boa aí da hora efetuar os disparos como a carabina não tem aquele recuo igual carabina de ar comprimido de carabina de gas ram galera então para perceber está bacana aqui tem uma chavinha galera para fazer os ajustes da luneta prender ela na carabina vamos pôr ela aqui no manual dela está ali dentro e vamos montar ela aqui de novo muito bacana demais eita aí lascou assim mesmo para tirar foi fácil agora para pôr fácil também está aí mais uma e agora galera está ela aqui a esperada a bruta lembrando galera que tem aqui ainda mais um o que é isso aqui ah os magazine galera vou mostrar logo os magazine aqui calma aí ainda tem mais essa é tanto íntens que tem aqui dentro que a gente acaba se perdendo galera galera aqui está mais umas pecinhas aqui da nossa PCP 1336 Bima galera aqui está uma chave Allen que é da carabina galera aqui tem mais uma mas os magazine galera muito bacana esses magazine por sinal é os magazine top marca até qual ali deixa eu ver se vai focar aqui para vocês verem direitinho olha lá galera dá para vocês verem que tem até o número ali de cada chumbinho que vai disparando ele vai mostrando aí beleza pessoal 10 tiros é um magazine para 10 tiros vem dois magazine para 10 tiros bem bacana demais deixar os dois aqui uma chave Allen pequenininha como eu tinha mostrado mais uma chave Allen que é para regular a potência da carabina é aqui tem galera mais um parafusinho aqui que eu não sei para que que é isso mas depois eu vou dar uma pesquisada para ver o que que é e aqui galera mais a outra chave que é da luneta tá aqui então as peças e lembrando também galera aqui tem mais um também galera esse daqui é para o você fazer monotiro isso aqui vem com a carabina para você pode usar tanto usando ela com o esse magazine usando aqui para 10 disparos e pode usar ela também no monotiro usando um chumbinho de cada vez beleza então é isso aí as peças e aqui está a nossa PCP carabininha esperada esperei muito tempo e chegou e vamos tirar ela aqui do plástico para nós ver a cara da bichinha ela é pelo jeito aqui galera a pegada dela é muito da hora gostando aqui beleza aí aqui está a nossa PCP pronto galera aqui está a nossa PCP novinha em folha top demais carabininha tem uma pegada bem bacana eu nunca tinha visto nem uma carabina dessa de perto na verdade eu nem nunca peguei numa PCP para falar a verdade ela tem galera uma pegada bem bacana aqui por sinal é a nossa PCP Bima 1336 carabina galera que vem aí com um gatilho de aço tem aqui o seu ferrouro galera é muito bacana você colocar o chumbinho ela vem com uma abraçadeira que é bem legal para não deixar o cano dela meio solto ela vem também galera com um supressor de ruídos aqui que é mini supressor na verdade que deixa a carabina um pouco mais silenciosa assim o pessoal fala que essa carabina não é muito barulhenta galera não conheço ainda porque é a primeira PCP que eu estou pegando nas minhas mãos beleza pessoal mas é por sinal uma carabina que tem aqui é a soleira de borracha galera é uma borracha até que dura para você fazer o encosto aqui ela é ambidestra estilo Monte Carlos aqui com a coronha tradicional ela tem aqui o cilindro de pressão também aqui na parte de baixo que é bem bacana para você encher de ar e aí outra coisa que é bem legal nessa carabina pessoal é a alça de mira galera essa aqui é a alça de mira que a maioria das PCPs não tem alça de mira tem que usar a luneta a maioria delas essa já tem então isso já é uma parte importante na carabina lembrando aí galera que ela tem aqui também a trava de segurança para você utilizar aqui na parte de baixo galera ela tem aqui essa trava de segurança que é bem interessante para evitar eventuais disparos acidentais ela tem também galera aqui a sua massa de mira em fibra ótica essa fibra vermelha ela é um pouco grossa dá para ver que ela é um pouco grossa dependendo aí do tamanho do alvo que você foi efetuar disparos pode ser que tampa o alvo com uma distância maior e também se for um alvo meio pequeno ela tem também aqui galera na ponta aqui onde você vai engatar o bico para encher ela tem aqui o seu bico para encher com o ringue aqui tem uma tampinha bem bacana aqui não fica exposto essa tampa aí fica sempre fechada aqui só fechar aqui e já era galera ela tem também o seu manômetro aqui dentro aqui onde ela mostra aqui galera o quanto de prensão que tem você está vendo ali ela está praticamente é deixa eu ver aqui ela está praticamente quase cheia galera ela está praticamente cheia é está mais ou menos um pouco mais da metade pronta para efetuar disparos uma carabina que é ela tem aí a sua é a oxidação dela é sensacional uma carabina que tem um ferrulho interessante que lembra muito uma arma de fogo galera aqui ó por ser ferrulho você tem que subir puxar ele galera para armar até o final até escutar um clique lembrando também galera que essa carabina ela tem um regulador de potência que fica dentro aqui atrás aqui galera que ela tem um regulador aqui dentro de potência que você pode aumentar ou diminuir a sua potência aí de acordo com a precisão que você quiser para mais força e menos força digamos assim beleza aqui lembrando aqui também que na alça de mira dela tem as duas fibrinhas também dá para ver que elas é bem brilhosa depende do claro está vendo galera isso é muito sensacional então é isso aí essa é a nossa PCP BIMA 1336 ela tem também aqui já tem aqui galera um lugar aqui para você colocar sua bandoleira isso é muito interessante também porque a maioria das carabinas não vem com esse lugar para você colocar a bandoleira tá certo no caso da PR900 ela já não vem nem com isso aqui que é essa braçadeira aqui que deixa o canto da carabina um pouco bambu ele fica um pouco meio que vibrando e essa daqui já veio com isso aqui lembrando que se você quiser colocar um desse daqui também tipo alumínio tem como o Mercado Livre tem a disposição para você comprar tá certo eu só não sei galera se tem como trocar o supressor dela por outro essa parte eu não sei vou dar uma pesquisada e nos próximos vídeos que a gente for fazendo com ela eu vou mostrar para vocês direitinho como é que ela funciona vou fazer uns testes com ela e logo eu venho com mais vídeo para nós beleza galera então essa foi a apresentação aqui da nossa PCP BIMA 1336 aqui no nosso canal e se você gostou deixa o like aí para fortalecer vai escrevendo também no canal se você só uma curiosidade que antes de terminar seu vídeo eu interromper seu vídeo um pouquinho que eu só queria saber no caso ela não dobra para poder fazer carregamento não essa carabina é diferente foi uma boa pergunta bem bacana que você fez bem interessante essa carabina é o seguinte ela não tem aquele sistema de dobrar quebrar o cano fazer articulação carabina por articulação para você quebrar e dar apreensão para depois você disparar essa carabina Odinei ela já não faz esse tipo de coisa porque essa carabina ela tem um sistema diferente ela tem o cilindro de ar que você enche com a bomba o ar fica preso aqui dentro quando você arma aqui o ferrolho você armou o ferrolho ela ficou armado você pressionou o gatilho então ela vai disparar um pistãozinho que vai bater na válvula vai liberar um ar e esse ar vai fazer o chumbinho sair ela funciona dessa forma então ela é bem mais interessante a gente vai cansar um pouco para encher ela primeiro só que depois você vai dar bastante tiro aí tranquilo e outra coisa ela não tem recuo porque ela não tem batido dentro dela então isso é uma coisa sensacional beleza então pois é galera então esse foi o nosso vídeo apresentando aqui a nossa PCP BIMA 1336 tá certo é a primeira aqui do nosso canal e vai ter muitos vídeos com ela agrupamentos vamos fazer uns testes bem legais vamos levar para o sítio lá na roça para a gente fazer uns vídeos bons lá tipo vlog é bem legal demais eu sei que vai ficar bacana se você gostou deixa o like aí para fortalecer o nosso canal tá certo se não for inscrito também quiser escrever escreve aí tá certo para dar aquela força legal beleza galera então é isso aí fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo falo gente tchau 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 tchau